Então, e aí você narrava, mas aí como é que essa experiência, tipo, qual que é a diferença, que eu fico agora aqui pensando na questão técnica de narrar, de narração, né? Então, assim, o que que, você narrou futebol, que é um esporte... Pouco, em rádio eu narrei, pouco eu narrei. Pô, mas é uma diferença você narrar, deve ser... Ah, outra história, né? É menos, o ritmo é diferente. Totalmente mais forte também, é mais descritivo, né? Que na TV você tem a imagem, então você não pode ficar... o tempo inteiro buscando uma descrição absoluta de cada jogada, porque você pode buscar um ritmo diferente na TV. No rádio você tem que ser realmente muito descritivo para que justifique, né? Porque tem muita gente que ainda, apesar de ser uma coisa... Mas o rádio, ele vai perdurar décadas, a essência dele vai perdurar décadas, né? Mas ainda tem muita gente que gosta de ouvir a transmissão no rádio. Tem gente até hoje, e é uma coisa que eu gosto de fazer também às vezes, que está vendo o jogo na TV, coloca no mudo o volume da TV e bota no rádio. E fica ouvindo o rádio e tentando sincronizar com a imagem da TV. Porque é muito tradicional, é muitas vezes mais emocionante. Sim, muito mais. É mais lúdico. E muitas vezes a TV ainda tem um padrão muito limitado, uma coisa não muito criativa, né? Claro que tem, evidentemente, narradores também que buscam algo diferente. Sim. Mas o padrão de narração de TV ainda é algo menos rico, né? Um pouco mais... É, e até mesmo quem vai ao estádio, você vai ao estádio, você não tem narração. Ah, sim. E o cara está lá com o rádio, né? Sim. Isso era outra experiência que eu fazia com o meu avô. É, viu? No Barão de Serra Negra. Ah, que é um estádio muito tradicional. Mas, assim, independentemente da diferença de narração, rádio é muito bom para a formação do profissional de comunicação. Tem que passar. Você acha que tem que passar? Não, digo que tem, porque atualmente mudou muito, né? Tem ainda. Atualmente a internet ainda, agora surgiu muito forte. Mas, de qualquer maneira, assim, o rádio, ele oferece uma possibilidade de você evoluir em improviso, que é difícil você encontrar. Ah, que bom. Que é difícil encontrar em outros veículos. Então, muita gente, você vê em TV e que está muito desenvolto, muito desenvolta, muita gente começou em rádio. O rádio ajuda muito nesse sentido. É, então. Agora, o rádio, sendo bem prático, não é um veículo que paga muito bem. É. Entendeu? Imagina. Em média. Claro que tem uns grandes nomes, né? Mas, em média, não paga muito bem. Então, acaba, em meio também ao avanço da tecnologia, sendo uma transição. Entendi. Mas, é um veículo eterno. Você acha que vai morrer? Vai morrer isso? Não, não. Não. Vai ter sempre. Sem adaptação. Atualmente, o rádio, ele se adaptou na internet. Agora, você vai no YouTube de qualquer rádio, tem a transmissão que você vê a cara dos profissionais. Sim. Na cabine. Sim, sim. E se adaptaram. É o mesmo formato, mesmo método de narração. Só que agora, com essa coisa, com rádio e com imagem. Sim. Então, o rádio se adapta de uma forma muito forte. É. Então, o rádio se adapta de uma forma muito boa.